As pessoas me ligaram de onde eu já trabalhei, principalmente em São Paulo, perguntando sobre isso, se a minha saída tinha em relação com o treinador, se eu tinha brigado em alguma coisa. Eu sou um cara muito sincero, um cara muito realista e eu não tive nenhum problema com ele. Eu, Marcos, não tive nenhum problema com ele. Infelizmente ele me culpou por uma derrota contra o Vitória da Bahia, no jogo que eu particularmente fui bem no jogo, até os meninos brincaram, pô, o jogo que você foi bem, ele acabou excedendo um pouco da cobrança sobre a minha pessoa, até soltando alguns palavrões no vestiário. E isso acatou com um certo desânimo meu, porque até então não tinha passado isso na minha carreira, já tendo trabalhado com muitos treinadores muito mais experientes que eles e muito melhores, na verdade, que ele. Então, nesse momento eu cheguei em casa, falei com a minha família, também com meus empresários e resolvi pedir a minha solicitação de saída. No primeiro momento não foi acatado, a diretoria não queria que eu saísse, né, por ser um jogador titular da equipe e tal. Mas com o passar dos dias eu não consegui mais permanecer dentro do elenco, eu acabei conversando de novo com a diretoria e aí sim eles acabaram liberando. Assim também foi com o Danilo, também não queriam liberar. Porque a gente vinha fazendo um bom trabalho, né, queira ou não, a gente vinha fazendo um bom trabalho. Mas como a comissão técnica mudou, acho que o treinador deve ter algum jogador da posição dele. Então ele plantou essa sementinha e eu, graças a Deus, tenho outros clubes para trabalhar, como já estou empregado aqui no mesmo dia, eu já acertei com o operário. Então eu resolvi sair do Paraná, espero que eles façam o melhor deles lá na competição. Tenho muitos amigos lá, jogadores e também na comissão técnica. E eu vou fazer o meu trabalho longe de lá e torcendo para os meus colegas que lá ficaram.